Crítica de duas questões relativas ao antirrealismo epistemológico contemporâneo Ciro Flamário Cardoso Resumo Discute-se criticamente o antirrealismo epistemológico próprio das atitudes teóricas pós-modernas, a partir do diagnóstico de que estas se fundam no entendimento falacioso de que qualquer codificação significa, necessariamente, não só uma seleção ou simplificação, como também uma deformação ou deturpação da coisa codificada. Num primeiro momento, na revisão dessa tese, pautando-se pelos ensinamentos da paleoantropologia e da neurobiologia contemporâneas, questiona-se se o sistema nervoso humano deturpa a realidade ao pô-la alcance da mente pela coordenação das informações sensoriais. Em seguida, partindo da indagação de qual relação existe entre a narrativa e os fatos que descreve, entra-se no debate epistemológico sobre a veracidade das explicações dos textos históricos. Palavras-chave Epistemologia Pós-modernismo Teoria da história Problema antigo Luta sempre renovada O antirrealismo epistemológico, ponto central das posições pós-modernas, não é, entretanto, uma invenção delas, e, de fato, bastante antigo. Posturas radicais a respeito foram defendidas muito antes que existisse o pós-modernismo. Assim, por exemplo, para David Hume, em pleno século XVIII, a legitimidade do conhecimento dependeria inteiramente da natureza humana e de seus princípios, isto é, as operações mentais, aquilo cuja constância permite explicar o resto do que deve ser explicado. Mas se, para Descartes, o sentimento de si do indivíduo é o ponto de partida, para homem não passa de uma crença, de uma rede de impressões cuja explicação não pode ser independente da natureza humana. Esta última, por meio dos princípios de semelhança, contiguidade e causalidade, promove as associações que originam ideias complexas a partir das sensações. Se a causalidade, princípio de associação, configura unicamente uma crença, sendo ela também uma ideia complexa, as bases metafísicas da prova da existência de Deus são destruídas, do mesmo modo que o realismo, posto que a realidade das coisas fora de nós passa a ser percebida como sendo, por sua vez, uma crença inferida por hábito a partir das impressões sensoriais, comprovadamente pouco confiáveis, imperfeitas, o que se estende, aliás, ao próprio sujeito cognoscente. Na verdade, mesmo se o homem definia a si mesmo como um cético mitigado, é difícil imaginar, antes ou depois do filósofo em questão, um ataque mais demolidor às bases mesmas do racionalismo. Mais perto de nós, leíamos a passagem seguinte de um livro que Kassirer publicou originalmente em 1944. O homem não pode escapar de seu próprio sucesso, não lhe resta mais remédio do que adotar as condições de sua própria vida. Já não vive somente num universo puramente físico mas, sim, num universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião constituem partes deste universo, formam os diversos fios que testem a rede simbólica, a trama complicada da experiência humana. Todo progresso no pensamento e na experiência refina e reforça esta rede. O homem já não pode enfrentar a realidade de modo imediato, não pode vê-la, digamos, frente a frente. A realidade física parece retroceder na mesma proporção em que avança sua atividade simbólica. Em lugar de tratar com as próprias coisas, em certo sentido conversa constantemente consigo mesmo. Envolveu-se em formas linguísticas, em imagens artísticas, em símbolos míticos ou em ritos religiosos de tal forma que não pode ver ou conhecer coisa alguma senão através da interposição deste meio artificial. Kassirer, 1975, 47, 8. Nota-se que, muito antes de se poder falar em pós-modernismo, bastante antes mesmo do estruturalismo de Levestraus, as consequências da descoberta da dimensão semiótica para as concepções acerca da natureza humana, desembocando, nessa opção radical, no homo simbólicos, já haviam propiciado com toda clareza um pansemiotismo que faz pendante ao antirrealismo. A verdade, entretanto, é que certas lutas precisam ser empreendidas uma e outra vez, empregando as armas que cada época põe à disposição dos críticos das posições antirrealistas. Estas últimas e o realismo epistemológico continuarão a ter de enfrentar-se, simplesmente porque não há como provar que alguma das alternativas em combate seja certa ou errada. No máximo é possível dizer, com Mario Bungi, 1976, 319, 321, que a ciência pressupõe o realismo epistemológico, mas certamente não o prova, o que abre uma brecha suficiente àqueles que preferem acreditar que a busca da verdade está além das possibilidades dos seres humanos. Pode o homem conhecer a realidade, física, social, a ele exterior? Criticando a teoria marxista do conhecimento, variante da teoria do reflexo, escreveu Jacques Kismonot, 1970, 56, Prêmio Nobel de Biologia. Os progressos da neurofisiologia e da psicologia experimental começam a revelar-nos alguns dos aspectos, pelo menos, do funcionamento do sistema nervoso. O bastante para que seja evidente que o sistema nervoso central não pode, sem dúvida nem deve, entregar à consciência uma informação que não esteja codificada, transposta, enquadrada em normas pré-estabelecidas, em suma, assimilada e não simplesmente restituída. Esta interpretação contém implicitamente uma falácia tomada como postulado, a de que qualquer codificação signifique, necessariamente, não só uma seleção ou simplificação como, também, uma deformação ou deturpação da coisa codificada. Será verdade que o sistema nervoso humano deturpe a realidade opola ou alcance da mente pela coordenação, no cérebro, das informações sensoriais? É estranho, e lamentável, que os debates a respeito da possibilidade ou não do realismo costumem deixar de lado o que a paleoantropologia e a neurobiologia contemporâneas possam ter a dizer sobre o assunto. O que torna a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens ou, segundo outro sistema de classificação, simplesmente Homo sapiens, algo à parte no mundo animal não é, acredita-se hoje, a capacidade de fabricar instrumentos. E, sim, a linguagem sofisticada que a caracteriza, única no quadro da zoologia terrestre, Levin, 1988, 170, 186. Mesmo se, nestas últimas décadas, psicólogos e especialistas em primatologia constataram experimentalmente um nível de discurso impressionante no relativo a chimpanzés e gorilas no cativeiro, usando linguagens de sinais gestuais, já que o aparelho de fonação dos monos antropóides atuais não lhes permite falar, no sentido humano do verbo, trata-se de algo impressionante pelo fato de antes se crer na impossibilidade de qualquer discurso da parte desses monos. Fica muito aquém, no entanto, mesmo da capacidade de falar e expressar-se de uma criança pequena. O desenvolvimento da garganta nos humanos atuais, caracterizado por uma faringe longa e uma laringe situada muito mais abaixo do que em qualquer outro mamífero, incluindo todos os outros primatas, impede, e é o único caso disto entre os mamíferos, que possamos engolir e respirar ao mesmo tempo, o que parece um problema grave. Leitman, 1984, 20, 27. Por esta razão, se tal desenvolvimento esteve ligado ao da fala, como é provável, e foi selecionado pela evolução, que vantagens evolutivas a fala apresenta para o animal humano? O que é o mesmo que perguntar, como pode emergir na evolução de nossa espécie? A resposta que primeiro vem à mente é que a linguagem humana constitui um poderoso instrumento de comunicação, o mais sofisticado e diversificado que existe neste planeta. Olhando para a evolução dos homínidas primitivos, no final do terciário e durante o quaternário, um dos aspectos marcantes, nela, foi a emergência de um modo de vida de coleta vegetal barra animal e mais tarde de caça, mais complexo do que o de qualquer monoantropóide. A comunicação eficiente permitiria um controle mais aperfeiçoado sobre tal modo de vida e uma monitoração melhor do meio ambiente, propiciando, portanto, uma vantagem evolutiva que superaria a desvantagem da possibilidade de morrer engasgado ao tentar engolir e respirar ao mesmo tempo. Em outras palavras, a linguagem humana sofisticada seria o resultado da economia cooperativa de coletores barra caçadores e suas complexidades. Seria um elemento posto a serviço das tecnologias de subsistência, entre elas a produção de instrumentos. Esta maneira de ver, que parecia convincente, começou a ser desafiada pioneiramente, a partir dos anos 60, por Ralf Oloval, da Columbia University. Oloval defendeu a noção de que o desenvolvimento do cérebro se ligou da linguagem, e o da linguagem, mais as demandas derivadas das interações e controles sociais do que as da tecnologia de subsistência. Em função da complexidade das relações sociais, perceptível também, em grau muito apreciável, mesmo nos monos antropóides atualmente existentes, o crescimento e a sofisticação do cérebro humano. Vincular-se-ão à necessidade de construir um modelo especialmente complexo da realidade, incluindo nisto o mundo material, mas talvez sobretudo os outros membros da mesma espécie, para entendê-los melhor e jogar eficazmente o xadrez social, que inclui alianças cambiantes e a tentativa de manipular alguns desses membros, em lugar de prender-se em forma principal a injunções nascidas da comunicação com outra e da elaboração da tecnologia de subsistência. Oloval, 1983, 105, 114. Leakey, Levin, 1992, 252, 311. A função central do cérebro é construir um modelo de realidade que permita ao animal existir neste mundo, nele funcionando e sendo bem-sucedido. Quanto mais complexos sejam a vida de um animal e os tipos de interação com o mundo e com outros animais nela implicados, mais complexa, também, tem de ser a estrutura do modelo de realidade mentalmente construído. Assim, se um dos sentidos for especialmente importante para a maneira de viver e atuar de um animal, a, s, a área, s, do cérebro associada, s, a tal sentido desenvolver-se a, tão, especialmente. Um sapo vive num mundo sobretudo visual, uma serpente num mundo principalmente olfativo. Um cão elabora com alguma complexidade visão, não estereoscópica nem em cores, olfato e audição. Cada sentido oferece uma avenida de acesso ao mundo. Quantos mais sentidos forem importantes para um animal, mais complexas têm de ser as avenidas correspondentes mas, também, os circuitos mentais que permitam integrá-las num todo, num modelo complexo do mundo. O modo de fazer isto, entre os animais, é por meio do desenvolvimento do cérebro. Ora, a passagem de anfíbio para réptil, de réptil para mamífero, como forma surgida sucessivamente na evolução das espécies, significou, em cada caso, cérebros maiores e mais complexos. De modo análogo, entre os mamíferos, o cérebro dos primatas é em média duas vezes maior em relação ao tamanho e ao peso do corpo do que os cérebros dos outros mamíferos. E, entre os primeiros homínidas conhecidos, os australopitecos, e o homem atual, o cérebro em média triplicou. Leroy Goura, 1983. Leakey, 1994. 139, 157. O grande cérebro dos primatas não parece poder explicar-se, seja porque sua subsistência exige uma intelectualidade tão mais desenvolvida, seja porque explorem melhor seu meio ambiente no sentido da subsistência. Quanto ao primeiro ponto, cada primata do passado ou do presente partilha diálogos, DHEI, 02, 47, 64, 1998. O, S, meio, S, ambiente, S, em que vive e atua com muitas espécies não primatas, e não pode ser demonstrado que sua exploração da natureza para a busca de alimentos seja superior a de tais espécies. O mesmo quanto a relação, por exemplo, entre mamíferos e dinossauros. Se a possibilidade de explorar nichos ecológicos fosse maior nos mamíferos, o número de espécies deles deveria ser superior, nicho a nicho, ao das espécies de dinossauros. Ora, tal número é grosso modo similar. E, no entanto, não há qualquer dúvida de que os mamíferos tenham uma capacidade superior à dos dinossauros de construir um modelo do mundo, ou de que tal capacidade seja maior, nos primatas, do que nos outros mamíferos, ou ainda que, nos humanos, esteja muito acima da dos demais primatas. O que hoje se crie é que, embora a relação de subsistência com o meio ambiente natural não seja mais eficiente ou exigente no caso dos primatas do que nos dos outros mamíferos, a coisa muda se a comparação versar sobre o meio ambiente social. O xadrez social jogado pelos primatas é mais complexo do que o xadrez comum, já que as regras, derivadas de alianças e antagonismos mutáveis no tempo, se transformam ou até se invertem, o mesmo se aplicando ao papel e à hierarquia das peças intervenientes no jogo. A importância desse jogo nas relações sociais, ao estabelecer-se, leva à necessidade de uma infância protraída, de que os filhotes passem muito tempo aprendendo o modelo mental do mundo, no tocante à subsistência mas também à interação social, sendo isto indicador de uma retroalimentação entre diferentes níveis das interações sociais. Assentada esta escola de vida entre os primatas como mecanismo de sucesso, biologicamente falando, ela introduziu mecanismos de seleção próprios. Os primatologistas estão de acordo em que não são os espécimes mais fortes e mais agressivos aqueles que, entre primatas, conseguem mais acasalamentos. São os mais capazes de jogar com sucesso o xadrez social. Em função do anterior, alguns especialistas chegam a inverter o que se afirmava antes. A necessidade de ganhar mais tempo para a socialização é que teria forçado a melhorar as técnicas de subsistência entre os primatas, ainda mais no caso dos humanos. Por exemplo, quanto a estes últimos, introduzindo carne na dieta, o que aconteceu, no tocante à caça de animais de tamanho considerável, 1,6 milhão de anos atrás, na fase do homo erectus, ou talvez ainda antes, com o homo habilis, Levin, 1988, 178, 180. A psique humana compreende três componentes básicos. A cognição inclui a aprendizagem, lógica, raciocínio, capacidade de resolver problemas. A emoção envolve coisas como sofrimento, depressão, excitação, alegria. E a consciência é aquilo que permite ao homem dar-se conta do que ele sabe, bem como tentar prever o futuro, o que inclui o conhecimento de só diálogos, D.H.I. barra Uem, 02, 47, 64, 1998. Mortalidade. Com a consciência, a vida percebe-se a si mesma no mundo, domesticando simbolicamente o tempo e o espaço. A consciência provê o olho interior que possibilita a autoanálise e em seguida a aplicação do que nela se aprenda, estendendo os seus resultados ao esforço de inteligência e previsão das motivações de outrem, esforço este que informa os antagonismos, as alianças, as defesas, as manipulações, no Complexo Jogo Social Humano, Leakey, 1994, 139, 157. A linguagem dos homens, sem paralelo em sua complexidade no mundo animal deste planeta, é acima de tudo um instrumento de construção de um modelo complexo do mundo físico e social, mais ainda do que um modo de comunicar e passar adiante instruções. O estudo paleoantropológico das origens e evolução da linguagem articulada humana é dificultado pelo fato de que o cérebro não se conserva nos fósseis, tem de ser estudado através de moldes do interior dos crânios, o que é muito imperfeito, pois não basta uma ideia de como é a superfície do cérebro para compreender como funciona, onde nele se localizam as diferentes funções, o mesmo se aplicando ao aparelho fonador, que é cartilaginoso ou de carne e tem de ser inferido indiretamente, por exemplo, analisando-se a formação progressiva de uma base cranial curva nos homínidas, em contraste com uma base do crânio reta nos outros primatas. A origem da fala articulada, no entanto, não tem por que ocuparmos aqui. O neurobiólogo Harry Gerson, 1991, estudou a trajetória da evolução cerebral e, em função dela, da mente, desde o início da vida em terra firme. Baseando-se em seu estudo, eis aqui as consequências tiradas por Richard Learkey, 1994, 144. Qualquer dono de cachorro sabe que existe um mundo olfativo aberto ao ser canino, mas não ao humano. As borboletas podem ver a luz ultravioleta, nós não podemos. O mundo dentro da cabeça, no caso do homo sapiens, do cão ou da borboleta, e, pois, formado pela natureza qualitativa do fluxo de informação do mundo exterior para o mundo interior, e pela capacidade que tiver o mundo interior de processar informação. Há uma diferença entre o mundo real lá fora e aquele percebido na mente, aqui dentro. E ainda, na medida em que os cérebros aumentaram no curso do tempo da evolução, mais canais de informação sensorial puderam ser manipulados de maneira mais completa, sua informação integrada mais cabalmente. Os modelos mentais, por tal razão, passaram a equacionar as realidades lá fora e aqui dentro ou mais de perto, embora, como foi mencionado há pouco, com lacunas inevitáveis na informação assim, voltando à opinião de Jacques Kismonod com que comecei, ela está em desacordo com a corrente principal do raciocínio tanto paleontológico quanto neurobiológico da atualidade. E, dada a tendência explicativa que domina agora nessas áreas, seria ainda menos válido afirmar que estejamos pouco capacitados ao conhecimento adequado da realidade social. Narrativa e mundo real. Continuidade ou descontinuidade. Que relação existe entre a narrativa e os fatos que descreve? Este é um importante debate epistemológico, tendo a ver diretamente com a veracidade, ou não, das explicações que assumem a forma de um relato, como ocorre frequentemente no caso dos textos históricos. Portanto, com os debates envolvendo realismo e antirrealismo, neste caso acompanhado de uma tentativa de estetização, no domínio específico do conhecimento histórico, trata-se de decidir se a história produz textos científicos ou, meramente, textos da mesma ordem dos da literatura aficional. Os historiadores tradicionais praticavam o realismo do objeto e acreditavam na veracidade das narrativas históricas, desde que estas seguissem certas regras de elaboração. Em anos recentes, porém, num assalto a tal posição que não é o primeiro mas usa um vocabulário e argumentos por vezes diferentes dos anteriores, filósofos, teóricos da literatura e certos historiadores partem do princípio de que os fatos reais humanos não se agrupam como nas narrativas, pelo qual, qualquer texto narrativo que deles pretender dar contos falseia necessariamente pela sua própria forma narrativa de ser. Em história, este é um dos caminhos que conduzem ao ceticismo epistemológico, habitualmente por meio do que se convencionou chamar de virada linguística, configurada na França pela desconstrução propugnada por pós-estruturalistas como, por exemplo, Jacques Derrida e Gilles Deleuze, nos Estados Unidos, em especial, pelas propostas filosóficas de Richard Horty, em seguida por autores como Aiden White e Dominic Lacapre. Que lei, 1996, 39, 43, neste texto, estarei seguindo as opiniões, contrárias a tal posição, de David Carr, o qual afirma que, longe de deformar os fatos que relata, a narrativa prolonga seus traços fundamentais. Em outras palavras, existiria uma comunidade formal de características entre a narrativa e a realidade humana, tanto a individual quanto a coletiva. As teorias que afirmam a descontinuidade entre narrativa e realidade argumentam com frequência que a organização do texto em forma de relato impõe aos fatos a que se refere uma estrutura em forma de relato com começo, meio e fim, estrutura que procede do fato de narrar, não dos próprios fatos vívidos no mundo real. A narrativa não passa de produto de uma construção do imaginário, de imaginação histórica, diz Aiden White. Não tem qualquer veracidade, mesmo quando apoiada em fontes, pois não se trata de uma questão de documentação. Tratar-se-ia de uma descontinuidade profunda. Não há começo, meio e fim na vida individual ou coletiva. Há meira sequência de eventos que terminam onde se quiser, mas nunca concluem, posto que sempre existem um antes e um depois. Se acreditarmos nas reconstruções narrativas, transformar-nos-emos em prisioneiros de um mito. A narrativa simplifica, elimina ruído, no sentido dado ao termo pela teoria da comunicação, e estrutura as coisas, mas isto nada tem a ver com o real, não o representa adequadamente. Trata-se de uma característica do texto, de um efeito textual. Pertence-o unicamente aos textos, não à realidade. Em outros termos, textos e realidades se situam em planos distintos, que não há como aproximar. Ao se operar uma assimilação dos planos, cai-se na ilusão, no escapismo, no desvio, ou mesmo, tal operação pode constituir um instrumento de poder e manipulação. Os que pensam assim dividem-se em suas opiniões quanto ao mundo real. Alguns acreditam numa realidade contingente, aleatória, na qual agem quando muito probabilidades estocásticas. Outros creem numa realidade determinada e causal. Mas, em qualquer hipótese, tratar-se-ia de uma realidade externa ao conhecimento humano ou, pelo menos, estranha as tentativas de reduzi-la a uma narrativa que de fato a representasse, reproduzisse ou imitasse. A estratégia, na crítica às posições derivadas da virada linguística, pode variar. Convém, então, esclarecer em que sentido vão as contribuições de David Carr de que aqui nos ocupamos. Trata-se acima de tudo de uma resposta a teorias como as de Louise Ominck e Aiden White, autores que, para Carr, 1991-89, propõem ser a coerência narrativa uma superposição extravagante mas estranha e deturpadora em relação à realidade social, CFC, um sonho de coerência onde de fato ela absolutamente não existe. Para eles, a loucura consiste em supor que o mundo real tem coerência narrativa, quando o realista convicto deveria supostamente reconhecer que não a tem. Diante de teóricos que, como Aiden White, ainda mais radicalmente, Hans Keuner, neguem a existência, lá fora, de uma história que precise ser contada, White, 1994, 23, 48. Keuner, 1989, uma forma possível de crítica consiste em demonstrar que a história em questão existe sem dúvida lá fora, isto é, no relativo aos indivíduos e grupos humanos, e que, portanto, pode e deve ser contada. É esta a estratégia de Carr. Seus argumentos contra a descontinuidade e a favor da continuidade entre a narrativa e o mundo social real se organizam em dois níveis, o dos indivíduos e o das coletividades. Tratemos de resumir, de início, o que tem a dizer no tocante ao patamar individual. Segundo o Cero, mesmo a experiência mais passiva inclui a retenção do passado imediato e a antecipação tácita do futuro, que chama de proteção. Não é possível viver algo como o presente se não for em confronto com aquilo a que tal momento sucede e com o que antecipamos que sucederá o momento em questão. Na vida ativa, com maior razão, consultamos experiências passadas e prevemos o futuro. O presente é só um trânsito do passado ao futuro. Se o que ocorre na experiência é um instrumento ou um obstáculo a nossos projetos, desejos e esperanças, a vida não se configura como uma sequência desestruturada de eventos isolados. A estrutura da ação, passado barra presente barra futuro, começo barra meio barra fim, é comum ao texto e à vida, à narrativa e à realidade. Quem propõe a descontinuidade, afirmando que na vida real não há começo, meio e fim, esquece não só o nascimento e a morte como, também, inúmeras formas menos definitivas de estruturações dotadas de inícios e conclusões. Porque um início não seria real, na vida, só pelo fato de que antes dele aconteceram outras coisas? Ou porque não seria um fim, só porque depois vieram outros eventos? A estrutura dos acontecimentos da vida é complexa quanto às estruturações temporais. Configurações imbricam-se em durações distintas, que se entrelaçam e recebem definição e significado a partir da própria ação. O fato de que haja diferenças entre os projetos humanos e o que deles de fato resulta traz suspense, mas não faz da ação ordinária um caos desconexo. Outro modo de argumentar a favor da descontinuidade consiste em dizer que na vida não há um narrador, um historiador, nem um público leitor. O relato não só organiza, escolhe, simplifica, elimina as interferências e o ruído. Unicamente uma minoria de fatos e ações se incorpora ao relato. Na vida, nada disso é verdadeiro. Permanecem todas as interferências e incoerências, todo o ruído. Outro sim, a posição exposta do narrador que escreve um texto permite correlações e deduções totalmente invisíveis, impossíveis de estabelecer, para os que viveram o processo que se pretende estar narrando ou relatando. Por isso mesmo, retrospectivas e antecipações são possíveis no relato, não na vida real. Na verdade, três pontos de vista acerca da sequência de que se estiver tratando são os que interferem. 1 – Do narrador. 2 – Do público. 3 – Dos personagens. No caso da história, os personagens não têm acesso à organização dos eventos que, a posteriori, é proposta pelo historiador. Na vida real, ninguém narra os eventos nem os transforma num relato, posto que narrar supõe um conhecimento externo e superior. Para criticar esta postura, K. retomou o serro. O presente é um ponto de vista que se abre para o passado e para o futuro. O futuro figura, na experiência, como uma potencialidade do que ainda vai acontecer. As ações humanas são teleológicas, orientadas a um fim, isto é, orientadas para um futuro que se projeta. O centro da atenção, na vida ativa, longe de residir no presente, está no futuro. Na visão de Ereger, não se trata das ferramentas mas, sim, do trabalho a realizar. Isto acontece tanto quando estamos em plena ação quanto ao haver um distanciamento reflexivo e deliberado, como por exemplo ao formularmos projetos, avaliarmos e revisarmos as circunstâncias que mudam, o já realizado e o que falta em dada sequência de tarefas, etc. A deliberação é antecipação do futuro, é o que unifica a ação em passos, etapas, meios e fins. É óbvio que ela não pode estar limitada ao presente. É claro, também, que na vida há incoerências e ruído ou estática que, ao deliberarmos acerca do que fazer, não temos como eliminar. Simplesmente, nós reconhecemos a sua existência e os descartamos das análises. O futuro é aqui só imaginado ou planejado. Não se trata, obviamente, da posição exposta do historiador, pois esta última real, não aparece limitada por circunstâncias que, na vida real, podem furar toda e qualquer previsão ou projeção do futuro. O que importa, porém, para o argumento, é que mesmo um futuro projetado ou previsto cria, na vida real, a possibilidade de transformá-la em relato coerente, para nós mesmos ou para outros com que falemos, e em função do qual se possa agir. A atividade narrativa, neste sentido, é parte inseparável do plano de ação, não é só algo incidental ou externo. A vida não somente se vive, ela se relata, se conta o tempo todo. Vivemos o relato, relatamos a vida. Com frequência mudamos o relato, ou seja, nossa visão acerca da vida, para levarmos em conta novos eventos incidentes. Mas também tentamos, na medida do possível, mudar os eventos para salvar o relato, isto é, o plano, a versão, o futuro projetado. É absolutamente falso pretender que primeiro vivamos e só depois contemos o diálogos, DHI barra 1, 02, 47, 64, 1998. O que fizemos, falseando-o ao narrá-lo, já que a narração retrospectiva não é oposta à visão do agente, é apenas um refinamento e extensão de um ponto de vista que está embutido na própria ação anteriormente efetuada. Em suma, a ação narrativa é prática antes de ser cognitiva ou estética. Minha história de vida é contada, a mim mesmo ou a outros, já enquanto vou vivendo-e, não, unicamente depois. Ela é contada no decorrer do próprio processo de viver. Uma posição similar à de carro foi exposta por Eric Orsbov, em 1997, 38. A parte maciçamente predominante da ação consciente humana que se baseia na aprendizagem, na memória e na experiência constitui um vasto mecanismo para confrontar constantemente o passado, o presente e o futuro. As pessoas não podem deixar de tentar prever o futuro através de alguma forma de ler o passado. Ela estende o fazer. Os processos ordinários da vida humana consciente, para não mencionar a tomada pública de decisões, exigem-no. Vou agora tratar dos argumentos de David Carr, no tocante à continuidade entre narrativa e mundo social real, quanto ao nível coletivo. A palavra nós às vezes significa só uma forma abreviada de reunir atores individuais. Mas nem sempre. A vida social inclui casos importantes em que os indivíduos participantes atribuem, mediante a própria participação, a sua experiência e as suas ações a um sujeito maior, a um agente coletivo de que cada um deles faz parte. Podemos, então, estender para nós o que se disse anteriormente. O tempo social humano, tal como o tempo individual, constrói-se tendo como base sequências configuradas ou estruturadas que integram fatos e projetos da ação e da experiência comuns. Também neste caso, a estrutura do tempo social real é narrativa. Em cada presente, é a projeção prospectiva barra retrospectiva que lhe dá sentido e configuração, unificando os fatos e ações num projeto reconhecível quanto aos objetivos. Há, por certo, uma particularidade, ao se tratar de coletividades. A divisão do trabalho multiplica os pontos de vista e os papéis. Narrador, público e personagens podem ser pessoas diferentes. Certos indivíduos podem falar em nome do grupo e relatar o que nós estamos querendo ou fazendo. É preciso, sem dúvida, que o relato em questão seja aceito pelo grupo. Nem todos os grupos são um nós consciente. Pode tratar-se de um ele somente estatístico, unificado por residência, sexo, etnia, posição numa estratificação econômica, etc. Entretanto, as próprias características objetivas que configuram o elus estatístico, alguma, s, dessa, s, característica, s, em certas circunstâncias podem servir de base ao surgimento de uma comunidade, de um nós consciente e disposto a uma ação concertada. Nós os socialistas, nós os negros, nós as mulheres, nós os democratas, etc. Para que aconteça algo assim, é preciso um relato articulado, aceito e interiorizado que diga das origens e destinos da comunidade de que se tratar e intérprete o presente em função do passado reconstituído e do futuro projetado. Sem isto, não há como conservar o grupo coeso contra ameaças externas e eventual fragmentação interna, nem como mantê-lo agindo como grupo. De novo, a função narrativa é prática antes de ser cognitiva, é parte e condição sine qua non das ações sociais organizadas. Não se trata, também aqui, de uma reconstituição exposte, mas de algo embutido na própria ação. Obviamente, as comunidades em questão, os grupos de que se falava, podem ser efêmeros ou duráveis, mais ou menos vastos e importantes. Nações-estado, grupos linguísticos ou religiosos, uma igreja, uma faculdade, um partido ou facção, etc. O eu e o nós de que se falou não configuram realidades físicas, mas têm existência real, não são meras ficções, e se baseiam sempre em relatos ou narrativas. Por isto, os textos históricos, narrativas eles também, não são um desvio ou deturpação da estrutura dos fatos ou processos de que falam, que narram, são uma extensão legítima de suas características intrínsecas. O processo narrativo prático de primeiro nível, constitutivo de uma pessoa ou de uma comunidade, pode converter-se legitimamente em processo narrativo de segundo nível, cognitivo. Isto acarretará mudanças no conteúdo. Um historiador pode contar a história de uma comunidade de um modo muito diferente de como a comunidade narrava-se a si mesma por meio de seus dirigentes, cronistas, jornalistas, clérigos, etc. Mas a diferença não residirá na forma. As narrativas de segundo nível não refletem ou reproduzem, simplesmente, as de primeiro nível que tonam como tema. Elas as mudam e melhoram o relato, mesmo porque sem dúvida se aproveitam da posição exposta do historiador. Mas não é verdade que a forma narrativa, própria do segundo nível, inexista no primeiro e que, por isto, narrativa e realidade vivida sejam irreconciliáveis, existam em planos distintos que não façam intersecção. Até aqui os argumentos de Cai. Recordarei que há outras formas, preferidas por Paul Ricoeur num nível filosófico e retórico, ou por Roger Chartier numa discussão intrínseca à operação histórica, de opor-se aos efeitos antirrealistas da virada linguística. Ricoeur, por exemplo, propõe reformular o realismo espontâneo do objeto que, na sua maioria, praticam implícita ou explicitamente os historiadores, mediante a ligação da história-disciplina com uma teoria da ação e por uma consideração, a maneira de Michel de Certeau, dos elementos que justificam a continuidade entre a praxis diálogos, D.H.I.B.A.U.M., 02.47.64.1998. Dos historiadores e a praxis humana em geral, desembocando num realismo crítico Ricoeur, 1994. 7-24. Roger Chartier, que também invoca de Certeau, defende o estatus da história como prática científica devido à existência, nela, de regras que permitem controlar operações por meio das quais se produzem determinados enunciados científicos, Chartier, 1994. 111. Oaksbadum, 1997. 266. 277. Por fim, há aqueles que escolhem o caminho da ética, enfatizando os efeitos socialmente deletérios decorrentes, sem escapatória, da evacuação nos estudos históricos da noção de verdade, evacuação resultante da desconstrução e da virada linguística Vidal Naquete, 1987, em Milfarb, 1995, 122, 161. A guisa de conclusão. Em seu último livro, o historiador Christopher Lastich, falecido em 1994, traça os contornos do que chama de novas elites, de natureza profissional e gerencial, baseadas mais na manipulação de informação e de conhecimentos profissionais do que no controle da propriedade ou do capital, fascinadas, no entanto, pelo jogo do mercado e engajadas numa luta frenética para aumentar os seus ganhos. Intelectualmente, caracteriza-as uma cultura do discurso crítico, e, eu acrescentaria, do politicamente correto. Estas novas elites também se distinguem das do passado por se reconhecerem muito mais como integrantes de um sistema internacional que não aceita fronteiras do que como estando ligadas a um Estado-nação específico. Declarando-se tolerantes por princípio, os membros dessas novas elites, quando confrontados com resistência às suas iniciativas, traem o ódio venenoso que jaz não muito abaixo da face sorridente da benevolência de classe média. A oposição lhes faz esquecer as virtudes liberais que afirmam defender. Tornam-se petulantes, auto-justificativos, intolerantes. No calor da controvérsia política, acham impossível ocultar seu desprezo por aqueles que teimosamente se recusam em ver à luz. Aqueles que simplesmente não entendem, na linguagem insatisfeita consigo mesma do politicamente correto. Blast, 1995, 28. Isto se ajusta como uma luva aos pós-modernos. Também eles pretendem estar combatendo a intolerância, a evacuação de saberes alternativos a partir de discursos que, dos lugares de onde falam, exercem um poder do saber que revela um saber do poder, ou do desejo de dominação. Sim, mas, mas, farisaicamente, ninguém costuma ser mais crítica de duas questões relativas ao antirrealismo epistemológico contemporâneo intolerante do que um pós-moderno no debate intelectual. Mesmo porque, para quem jogou o racionalismo às urtigas, seja com os argumentos que for, o remédio é tentar calar o adversário a golpes de afirmações apodíticas e retóricas. Ou a golpes de ironia. Recorde-se, a respeito, o riso filosófico silencioso recomendado por Foucault diante dos que insistam em falar do homem depois de ter o filósofo francês proclamado a sua morte. Não me parece, outro sim, que a semelhança com o que diz Lash sobre as novas elites seja casual. Pelo contrário, elas são a base social fundamental do pós-modernismo, sobretudo em partes do mundo que contam mais na emergência e reprodução da corrente, como os Estados Unidos ou os países da Europa Ocidental. Calínicos, 1991, 170, 171. A arrogância pode ocultar debilidades ou aporias insolúveis. Isto é verdade também no plano epistemológico. Vou exemplificar. Lavrense Caone inclui, entre os fundamentos da postura dos pós-modernos, o que chama de crítica da transcendência das normas, levada a cabo em favor da afirmação de sua imanência. Seria falso pretender que uma categoria de coisas, as normas, possam depender da semiose, da experiência, ou de interesses sociais delimitados. Isto os leva a responder às pretensões normativas de outros mediante a exposição dos processos de pensamento, escrita, negociação e poder que, segundo eles, as produziram. Ocorre, entretanto, que os pós-modernos não se privam de ter suas próprias pretensões normativas. Pelo contrário, são bastante vociferantes a respeito. Como impedir, então, que o feitiço se volte contra o feiticeiro e seu discurso normativo seja submetido a uma análise crítica metodologicamente de corte pós-moderno, mas que torne impossíveis todas as pretensões pós-modernas ao estabelecimento de normas, as que partam do multiculturalismo como valor, por exemplo. Caone, 1996, 15, 16. Este artigo teve objetivos limitados. Quis mostrar, escolhendo dois pontos bem delimitados no campo do debate atual entre realismo e antirrealismo, que as posições pós-modernas a respeito são, no fundo, bastante débeis. No tocante aos itens especificamente abordados, num caso ignoram de todo a questão das bases do conhecimento do mundo e do social pelos primatas e pelo homem atual como vem sendo enfocada recentemente pela paleoantropologia e pela neurobiologia. Um enfoque que vai em sentido contrário ao que seria necessário para apoiar o antirrealismo. No outro, os argumentos de David Carrack, que, ironicamente, volta contra os pós-modernos uma parte de seu próprio arsenal filosófico, ao usar na crítica a eles o ser o Heidegger, mostra um carecer de substância e o divórcio entre narrativa e realidades humanas, individuais e coletivas, que alguns integrantes da virada linguística pretenderam estabelecer, por meio de uma abordagem retórica diálogos, D.H.I. Barra Uem, 02, 47, 64, 1998. Parcial, trópica e, no âmbito da trópica, concentrada na ironia, da história escrita pelos historiadores. O antirrealismo, nas ciências sociais, não é politicamente inocente. Independentemente das intenções, e a sabedoria popular afirma que o caminho do inferno está atapetado de boas intenções, conduz à ideia de que todas as versões se equivalem, enquanto qualquer pretensão a um horizonte mais holístico ou geral seria ilusória, impossível, perversa ou voltada para manipulação. Não é possível enfrentar o estabelecimento para valer, isto é, num sentido que não seja de meiras lutas parcializadas, sem uma visão holística do social a partir da qual se proponham alternativas. Concluir recitando uma passagem de Eric Orsbov, 1997, 277, que conta com minha total aprovação. Uma história destinada unicamente aos judeus, ou aos afro-americanos, ou aos gregos, ou às mulheres, ou aos proletários, ou aos homossexuais, não pode ser boa história, embora possa ser uma história consoladora para os que a praticam.